Hoje, quase tudo o que se usa é feito de plástico, mas o Museu Etnográfico da Praia, capital de Cabo Verde, preserva peças de outros tempos, antes de haver plásticos. E quer recolher mais artigos antes que seja tarde demais. O museu tem pretensão de sair para o terreno para fazer campanhas de recolha, porque se nessa altura, nos anos 90, os objetos já estavam em perigo, hoje já de certeza teremos mais dificuldades em recolher peças desse tipo. A ideia é que nas arrumações do mundo rural ainda há peças à espera de serem resgatadas para o museu, consagrado em janeiro como o mais visitado da capital em 2023. Foram quase 5.500 pessoas, mais 40% que no ano anterior. Vêm à descoberta de peças como este fogão de quatro bicos, que tem mais para contar do que artes culinárias. Ali dava para ver a diferença de classe. Quem tinha mais poça, comprava de quatro. Não porque levava quatro panelas, mas tinha mais poder de fogo. São peças que nós não temos no nosso cotidiano hoje em dia. Desapareceram. Então fica a memória. Daí a importância do museu, porque aqui conseguem ter num único espaço acesso a património, a informações sobre a nossa cultura que de outra forma não teriam. Binde de madeira. Binde para cuscuz. Foi recolhido na Ilha Brava. Em Santiago conhecemos binde de barro, não de madeira. E há sempre quem ajuda o espólio do museu a crescer. O que as pessoas trazem para o museu não é um museu a ir atrás dos objetos. São pessoas que vêm aqui, trazem uma peça ou outra e o museu vai incorporando. Ali que você vê a importância do museu. Quando vem visitar o museu, vai viver um pouco da história e da cultura covardiana. O Museu Etnográfico da Praia está na Rua Pedonal do Platô, centro histórico, e quem visita, leva um pedaço de Cabo Verde. A América é difícil de copiar o chinês. Sim, imagina.